Música TV Portal ao vivo direto da Festa do Milho Uma alegria muito grande Nós estamos recebendo aqui o Padre Francisco Padre que é o líder espiritual deste povo Padre que sempre tem um carinho muito especial Eu vejo o Padre andar nas avenidas A gente não fala que é o Padre O Padre tem uma simplicidade tão grande Padre, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui Obrigado meu irmão, uma alegria falar com vocês Neste momento especial em que a comunidade de Goiouerê Se reúne com muita fé para este grande evento da Festa do Milho Deus é muito louvado por todas estas mãos que trabalham E contribui para este grande evento O Padre não conhecia a dimensão desta festa É a primeira festa do milho que o Padre está participando Eu acredito que a sua visão está um pouco diferente de quando somente falaram de festa O que o Padre pode nos relatar agora a respeito de tudo que está havendo nesta festa? Correto, eu não conhecia, não sabia, tinha essa dimensão de grandes participações De shows, desfiles, de todo esse trabalho de 20 e tantos dias de mobilização, de ajuda Eu tinha noção que seria uma coisa mais limitada Não com essa abrangência, com essa profundidade de trabalho que vocês exercem Não conhecia não, estou maravilhado e gratificado por tudo isso Ô Padre, deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco polêmica para o senhor aqui No início algumas pessoas falaram Ah, o Padre que chegou é contra a festa do milho Falei, não, acho que o Padre não é contra a festa Talvez o Padre queira saber como que funciona todo esse processo O Padre não é contra a festa do milho, né Padre? Não, jamais filho Festa é muito importante, houve alguma interpretação errada, eu disse assim, né A igreja não pode depender de festa para mantê-la O dízimo tem que cobrir Agora a festa, claro que é muito, muito importante Com fraternização, convivência Até que para o ano que vem A finalidade dessa festa será somente para a dimensão social de ajuda Não depender dela para manter a igreja em si, não, né Agora, a dimensão social de ajuda, sim, é fundamental Sou muito a favor de festa Porém, a igreja não precisa depender de festa para manter Porque o dízimo deve cobrir tudo, né E a festa, claro, deve continuar sempre Mobilizando a comunidade, as grandes ajudas Mas para fins sociais somente Não para manter aqui, porque o dízimo vai cobrir tudo isso A visão então do Padre Francisco é que essa festa Ela seja para cunho social Ou seja, você faz a sua oferta do dízimo Mas aquilo que você acaba também adquirindo na festa E o dinheiro que entra Então, o destino para o próximo ano seria, então Vamos dizer assim, quase que exclusivamente para a social Área social Esse ano, infelizmente, não Por causa das dívidas, né Então, vai ser usado para pagar todas as dívidas Então, vai para o fim social esse ano Agora, o ano que vem, depois que as dívidas terminar tudo Aí sim, toda a arrecadação tem que ser destinada somente Para a dimensão social de ajuda, né Para as necessidades da comunidade que precisa do campo social Agora, esse ano não, para cobrir as dívidas que temos Agora, a partir do ano que vem, sim Só a dimensão social de ajuda Que o dízimo está melhorando para cobrir todos os gastos E favorecer esse trabalho O que o padre achou de Goiwere? Padre, ele tem um serviço muito importante Ele fica dois anos numa comunidade E a própria Adilcese acaba deslocando ele para uma outra comunidade O que achou de Goiwere, padre? Goiwere é maravilhoso, né Um povo santo, acolhedor, bacana, integrado Que ajuda, excelente No meu caso aqui, eu tenho provisão indeterminada, né É, então pode ficar oito, dez, vinte Desde que não haja nada em contrário, pode ficar, né Aconselha-se que fica seis anos Mas, canonicamente, desde que não tenha problema O padre pode continuar até dez, quinze, vinte anos Ou até indeterminado No meu caso, a minha provisão é indeterminada, né No mínimo seis anos Vou ficar aqui, com certeza, né No mínimo seis anos Mas pode até mais Na minha última paróquia, eu fiquei doze anos, né Foi feita a provisão novamente renovada Porque ela era por seis anos, por mais seis No caso, o que ela é indeterminada Posso ficar seis, doze, quinze, vinte Ou para sempre Quanto tempo já tem de formação, padre? Dezesseis anos de ministério Dezesseis anos servindo a Deus Dezesseis anos dedicado exclusivamente A gente diz dezesseis de ministério Mas, na verdade, a preparação é mais É oito anos, né, padre? Mínimo Mínimo nove anos hoje O mínimo, né Isso de boa, de segundo grau Ensino médio, tudo completo, né No meu caso, já tinha Era formado em ciências contábeis Então, foi muito mais tempo, né Tá certo Mas não no seminário No seminário é somente nove anos que exige Agora, você pode ter outras graduações Ou pós-graduações Ou mestrado em outras áreas específicas, né Mas o mínimo nove anos hoje Para ser padre Padre, muito obrigado por essa parte Que nos concede Nós estamos muito felizes Em fazer parte aqui Da festa do milho E desejando aquele sucesso total Para que o senhor realmente Possa ter cada dia mais A acolhida desse povo de Goiuerê Que é um povo muito especial E um povo muito carinhoso Um povo muito amoroso Que o senhor possa, assim Fazer amizades Muito, mas muito grande Aqui em Goiuerê Cada vez mais Sou muito grato por tudo Pelo acolhimento Pela ajuda Pelo apoio, né Só tenho a agradecer a Deus Por esse presente de Deus Estou aqui com vocês Em nome da visão Ion TV Nós conversamos com Padre Francisco Grande líder Da nossa paróquia Aqui de Goiuerê Contrate o plano Ion TV Plano Ion Super HD R$ 79,90 por mês E tem a melhor programação Ion TV A nova geração de TV Por assinatura O mundo em Você é um